Minha voz irá tocar o seu A edição de 2017 da Festa de Pentecostes entra para o segundo dia no Tagua Parque colocando o povo de Brasília para testemunhar que somos renascidos em Pentecostes. Neste segundo dia do Tríndio de Pentecostes, sétimo dia da Festa do Espírito Santo consagraremos a nossa segunda vela ao Filho de Deus de acordo com a promessa do próprio Deus dada ao Padre Moacir Anastácio no momento mais difícil de nossas vidas nós as acenderemos juntas e veremos o milagre acontecer. É uma emoção assim que não dá nem para explicar porque é bom demais, entendeu? Você estar do lado de Jesus não tem preço, entendeu? É tudo de bom, eu não sei nem como eu te falo como é maravilhoso estar aqui do lado de Jesus Cristo. É uma emoção muito grande e é sempre muito bom estar aqui com a presença de Deus, do Senhor e eu espero em 2018 estar aqui novamente. A animação ficou por conta de Salvador Neto que com sua música vibrante colocou o Tagua Parque para dançar em um animado louvor ao Senhor. Crícia Martins também soltou a voz em mais um momento de louvor e autografou o seu mais novo lançamento Vinde a Mim para os fiéis que acompanham a sua missão. A Santa Missa da Vigília de Pentecostes foi presidida pelo Padre Moacir Anastácio. Anunciando a promessa do envio do Espírito Santo o Padre animou os milhões de fiéis presentes no Tagua Parque a aguardarem a renovação do Paráclito com fé e disposição. Nossa Senhora, a Mulher de Pentecostes, adentrou revestida de majestade o espaço da festa sob a imagem de Aparecida, sendo carregada pelos servos do evento. E encerrando a celebração, como de costume, a benção da segunda vela de Pentecostes registrou no coração de quem viu e viveu o momento a certeza do cumprimento da promessa de Jesus para nós. Música Derrama a tua unção Música